E aí, como é que tá Cuiabá? Cuiabá agora vai ser 300 anos, né? 300 anos. Então vamos dar uma volta pra conhecer a cidade aí. Vamos dar uma volta aí. Aqui nós estamos na Lava Pé, você conhece aqui, né? É, aqui eu colhei. Tem uma avenida bacana, né? Tá meio judeada aí, né, compadre? Você vê aí isso. Lixo, né? É lixo aí do chão. Comi aí meu café. Certo. Agora vamos procurar uma lixeira pra ver se tem pra jogar. Nós estamos aqui na Lava Pé, em frente à Secretaria de Cultura. Vocês vão ver o tanto que a gente vai andar pra achar uma lixeira aqui no entorno aqui da Lava Pé, né, compadre? Vamos lá? Vamos lá? Vamos procurar. Ave Maria, tá cheio também. Só tem ela, né? Eu vou até colocar o meu copinho aqui em cima do outro copinho, ó. Aí, ó. Mas, compadre, chega aqui, compadre. Vou falar uma coisa. Essa lixeira aqui, senhor, salve engano, tá certa a palavra, tá? Salve engano. Salve engano. Essa lixeira aqui já tem mais de 13 anos. Cuiabá, há mais de 13 anos, não se tem lixeiras novas. Essa aqui que o compadre achou, depois de muito andar aqui na Avenida Lava Pé, é da gestão do ex-prefeito Roberto França. Ave Maria, faz tempo já, compadre. Comentaram aí, ó, ainda tá o treco de bom, né, ó. Ainda tá firme aí. Agora tem uns que colocou aí, já não presta mais pra nada, já sumiu a lixeira, não é verdade? Verdade. Então, assim, o compadre, a gente andou aí, a cidade está suja. Por quê? Não tem onde jogar lixo. Tem visto lixeira aqui na cidade? Principalmente nessa região, não. Quando o pessoal sai pra fazer, levar o cachorro, né, e aí só tem uma ali, mas mesmo assim não é recolhido o lixo. Então, a cidade não tem lixeira? Não tem lixeira, precisamos de mais lixeira. As pessoas, às vezes, querem até jogar o lixo no lixo, mas não tem lixo? É, não tem o lixo, teria que ter os lixos maiores, né, tem alguns, ali tem um, mas precisa ser maior, senão não cabe, né. Uma vergonha chamar isso aqui de lixeira, né, mas tá aqui, agora... O que é isso aqui? Isso aqui é improvisação do povo, compadre. Aqui não quer ver o lixo no chão. Foi o povo que fez, que tá cuidando. Cada um faz do seu jeito, não tem aquele senhor que arrumou lá o pão de ônibus, e mostrou, lembra? É gente que faz. É gente que faz? Então, aqui também tem gente que faz. Improvisado é o povo, né? Agora, olha, compadre. Olha o tanto de lixo aqui nesse pão de ônibus. Vai mostrar pra ele. Ave Maria, compadre. Tá parecendo ave Maria, surto demais. O povo não tá nem aí, joga lixo no chão também, né. Olha aí, olha aí. Olha ali. Agora, olha só, Zito Bala. A extensão aqui do muro do quartel, nenhuma lixeira. Tá vindo um rapaz que cata lixo. Se não for ele, a cidade fica mais porca ainda, né, compadre? É, velho, ele procura lá atrás, compadre. Olha, da onde que é, olha. Vem lá dos Estados Unidos, pra turma jogar aqui. Esse lixo é importado, né? Mais fácil achar dragão em Cuiabá do que achar lixeira. Brincadeira, né? Achamos um dragão aqui, uma lixeira que é bom, nada. Ei, Cuiabá, não jogue sujo com a cidade. Cuiabá.